Vilões que podem prejudicar o sono. De acordo com a Associação Brasileira de Sono, de cada três brasileiros, pelo menos um tem insônia. Distúrbio que caracteriza pela dificuldade de começar a dormir, manter-se dormindo ou acordar antes do horário desejado. E você? Se identificou com alguma dessas situações? Meu nome é Fábio Oliveira e você está no InsiderCast. Nesse Insider Saúde, vamos falar sobre os vilões que podem prejudicar o sono, quais os prejuízos que a falta do sono pode trazer ao corpo a longo prazo e as formas de prevenção. Vamos trazer também algumas dicas e conselhos para melhorar o sono. Vem com a gente! E a gente traz aqui o doutor Caio Simeone, ele é neurologista do Hospital Santa Catarina, Paulista. Doutor Caio, seja muito bem-vindo ao Insider Saúde. Boa noite, obrigado pelo convite. É bom estar aí com vocês para discutir sobre esse assunto tão importante e tão comum que é a insônia. O prazer é nosso, doutor. Muito obrigado pelo seu convite. Vou fazer a primeira pergunta para o doutor. O que fez o doutor a se enveredar pela medicina? E o doutor descobriu rapidamente essa vocação? Foi algo familiar? Queria que o doutor contasse essa história para a gente. Sabe que desde que eu era criança, minha mãe já perguntava, e eu falava que ia ser médico, mas não sabia por quê. Então, para mim, foi algo muito natural. Eu, sinceramente, nunca pensei em ser outra coisa. Então, eu era criança, já decidi que ia ser médico. Depois, segui todo o colégio pensando já nisso. Para mim, foi algo muito natural. E, para mim, a medicina une duas necessidades minhas, que é o aperfeiçoamento constante, o estudo e o humanismo, cuidar, estar próximo do ser humano. Então, essas duas coisas que resumem a minha paixão pela medicina e que me fazem despertar todo dia de manhã com vontade de atender os doentes, estar junto das pessoas que precisam de mim. Poxa, que legal, doutor. Saber um pouquinho dessa sua história. E a gente não está sozinho nessa nave-mãe chamada InsiderCast. Temos duas pessoas que... A primeira delas, a Baja revelou aqui nos bastidores, que sofre de insônia, tem o sono desregulado. Mas vamos perguntar para ele. Vamos investigar com ele para ver se isso é verdade ou se é uma lenda urbana. A gente sabe que ele gosta muito de luzes, doutor. Ele tem uma Las Vegas particular em Santos. Então, será que é o problema das luzes, Cleiton Lúcio? Seja bem-vindo aí ao InsiderCast Saúde. Cleiton? Olha, isso aí é golpe e é entrega da oposição. Não tenho problema com sono, não. Eu só gosto de dormir tarde da noite. Essa é a grande verdade, né? Eu tenho uma rotina de sono bem peculiar. Mas depois que eu durmo, é difícil acordar. Esse é o meu problema. O problema não é dormir, o problema é acordar. Mas eu acho que eu vou aprender algumas dicas muito valiosas com o doutor hoje aqui. E não só tem a gente não, né, Fábio? Tem a menina de São Vicente, a Bárbara Rodrigues. E aí, Bá? E os problemas de sono? Como é que estão por aí? Olha, os meus problemas de sono advêm de uma coisa que depois a gente vai conversando aqui com o doutor Caio, mas que é a ansiedade. Muitas vezes eu perco o sono porque eu estou preocupada com aquilo que ainda nem aconteceu. Oi, Insider. Sejam bem-vindos a mais um Insider Saúde Bem-Estar. E, olha, sono é uma coisa que pode ser benéfico demais e pode ser prejudicial demais se a gente não souber dosar, né, doutor? Eu já queria começar aqui o nosso papo perguntando para você sobre o crescente número de queixas nos seus atendimentos médicos, né? Referente à insônia causada por fatores psicológicos, como eu acabei de falar aqui, né? Como a expectativa, a preocupação, o estresse, a ansiedade. Isso tem aumentado cada vez mais, doutor? Como que está esse cenário? Olha, é algo que a gente vê com maior frequência no consultório. E eu acho que não é só no consultório do neurologista, acho que de todas as especialidades. Eu acho que alguém vai, às vezes, até procurar um ortopedista e fala que está com insônia, né? É uma... a gente fala tanto em pandemia, existe uma epidemia de insônia. A gente tem muitos pacientes que têm dificuldade tanto para iniciar o sono, para manter o sono, como despertar precoce. Aquela situação que a pessoa acorda antes do tempo e não consegue retomar o sono ali por volta das quatro, cinco da manhã. De qualquer forma, isso reflete, né? No caso que você estava falando agora há pouco, um problema emocional na maior parte das vezes. A gente vive, muitas vezes, sob tensão, estresse, demandas de trabalho, demandas familiares, preocupações. E tudo isso faz com que a gente não consiga desligar, principalmente na hora que vai dormir, né? Assim, apaga as luzes, vai para a cama. Aqueles pensamentos ainda continuam na mente, né? Ainda revirando como é que eu vou fazer amanhã, como é que eu vou pagar aquela conta, como é que eu vou resolver esse problema. E, muitas vezes, a pessoa não consegue desligar, né? Para poder, naturalmente, relaxando o organismo. Eu falo para todo mundo. Alguém acorda aqui e já pula de pé no lado da cama? Nunca, né? A gente não faz isso, né? O que a gente faz? A gente vai despertando, espreguiça, boceja, estica, senta um pouco do lado da cama, olha um pouco, né? Agora todo mundo já pega o celular para ver alguma coisa, né? Primeira coisa, né? Todo mundo já pega, vai ver o Instagram, já vai ver alguma coisa ali. Acordem, é o processo de despertar. O processo de adormecer também é assim. A gente não vai deitar na cama e vai dormir. Não é uma anestesia geral. E a gente tem que entender que existe todo um processo para você, lentamente, ir relaxando e soltando a musculatura. Até a sua respiração vai se tornando mais lenta e aí você adormece. Assim funciona. É um processo que, às vezes, demora alguns minutos. Para alguns, demora... Eu já vi que paciente demora um minuto e tem paciente que fica ali revirando na cama, tentando encontrar posição, tentando encontrar o crescer, a temperatura, evitar a luz, alguma coisa, tem mais dificuldade. Mas, certamente, eu acho que o estresse do dia a dia hoje é um fator muito importante para a nossa insônia. O senhor foi falando, né? Eu lembrei do jeito que você falou. O processo de sono é quase uma indução à meditação guiada, né? A pessoa tem que ir relaxando, respirando, relaxando os músculos e tudo mais, né? É muito legal. Doutor, eu queria saber... Inclusive, Cleiton, desculpa te cortar. Você falou em meditação guiada. Tem uma coisa que eu já recorro a esse artifício há algum tempo para dormir. Que é o... E, às vezes, como o Cleiton, tiram baratos da minha cara. Mas o ASMR que fala que não deixa de ser um som de relaxamento, né? Porque a gente acaba passando exatamente por esse processo que o doutor descreveu aqui para a gente. Porque a gente vai se pegando e se concentrando realmente no som, né? Então, a gente vai relaxando por causa disso, né? De prestar atenção nesse som, às vezes, de água, às vezes, de outros ruídos. Que vão acalmando a gente, vão desacelerando a gente, né? E isso para uma pessoa ansiosa e que fica pensando na conta que vai pagar, no trabalho que vai fazer... É super válido. Na gravação que tem no dia seguinte, é super válido como recurso. Tem, sabe, doutor, certas pessoas aqui do lado, que recorrem à melatonina para dormir. Então, assim, é válido isso, doutor? É, a gente pode dividir o tratamento da insônia em tratamento não farmacológico e farmacológico. Acho que a gente pode até entrar em mais detalhes depois. A grande questão, ao meu ver, é sempre recorrer a algum artifício para conseguir dormir. Porque a pessoa vai se condicionar a usar aquele medicamento, qualquer que seja, porque acha que não vai conseguir dormir se não tomar. Então, esse hábito de, olha, eu preciso tomar alguma coisa para dormir, eu acho que não é muito interessante, né? A gente tem que tentar organizar a nossa vida. e, na verdade, ter um dia produtivo para ter o cansaço suficiente para chegar no final da noite e conseguir dormir. É assim que funciona, né? A ideia é que a gente vai ter sono porque teve um dia corrido, porque a gente trabalhou muito, pensou muito, o corpo físico está cansado, a nossa mente está cansada, e aí, naturalmente, o sono vem. Agora, se você sempre recorre a alguma coisa para dormir, você vai criar um sono artificial. É óbvio, né? Até aquelas pessoas falam assim, mas doutora, eu não consigo dormir de jeito nenhum. E aí, eu vou ficar pior se eu não dormir. E é verdade isso também. Então, a gente tem aqui uma balança, uma situação que eu não quero criar uma dependência na pessoa de medicamentos. E o outro também, que ela não pode ficar sem dormir, que isso pode causar prejuízo na saúde dela. Mas a ideia é sempre fazer uma higiene do sono, regular a tua vida para que o sono seja esse natural que eu falei agora há pouco. E a melatonina, ela é um desses artifícios, né? Todo mundo fala que é natural e, de fato, é vendido até no exterior, naquelas cestinhas de farmácia, né? Porque você nem precisa passar pelo farmacêutico. É um suplemento alimentar, né? Nos Estados Unidos, por exemplo. Muitos pacientes usam a melatonina de forma errada, porque muitas vezes ela serve como um regulador do ciclo de sono, mais do que um indutor de sono. A melatonina é um hormônio que o nosso próprio cérebro produz, né? A glândula pineal produz. Então, ela é estimulada no nosso cérebro quando a gente está na ausência de luz. Então, se a gente morasse na floresta, né? Se a gente voltasse milhões de anos atrás, com o pôr do sol, todos nós produziríamos a melatonina, uma concentração suficiente, e em determinado ponto a gente ia dormir, só com o pôr do sol. Só que agora, com luz fluorescente, com muita disposição à noite, né? Tela de computador, tela de celular. Nossa melatonina não costuma cair tanto quanto era antigamente os nossos ancestrais. E, de fato, aí a gente às vezes precisa dessa suplementação para imitar o que o nosso organismo faria naturalmente, entendeu? Doutor, eu queria aproveitar e perguntar para o nosso outro apresentador aqui, para o nosso outro elemento, o Fábio Oliveira, o menino de ouro de Oz. Para quem não conhece a gente, a gente fala que ele é o menino de ouro de Oz, porque ele é de Osasco, então a gente fala que é o nosso menino de ouro. Fábio Oliveira, como é o seu sono? Você também usa deste artifício para dormir? Como é de para nós? Nossa, eu nunca precisei de melatonina, eu tenho um sono pesado no fim da noite, meia-noite, já estou na cama, é um ritual, deitei, dá 10 minutos, já estou dormindo, e 6 horas de sono para mim já é mais que suficiente, já fico até cansado de dormir. Já começa a doer o corpinho, né? Já começa a doer o corpinho. Então, esse não é um problema que eu tenho, de insônia, mas, às vezes, com a preocupação, eu já tive um período que eu estava muito estressado, ansioso, como você falou, com o trabalho, que realmente eu não conseguia dormir. Foi um problema para mim no passado, mas, hoje em dia, hoje não é mais um problema. Fábio, posso só complementar o que você falou agora? Você citou uma situação interessante, porque é uma insônia aguda, que é uma situação que pode acontecer na nossa vida. Quando a gente pensa em insônia, sempre vem à mente que é um problema que a pessoa tem por anos, né? A pessoa tem insônia, ela está enfadada a não dormir. Mas acontece muito o que você está falando. A pessoa, no momento da vida de maior estresse, maior preocupação, às vezes uma prova, um concurso, um desafio, ela pode ter insônia naquele período só. E muitos remédios que são vendidos hoje em farmácias sob prescrição médica, eles são para isso, para ajustes de insônia aguda. O problema é que as pessoas, às vezes, usam esses medicamentos de forma indiscriminada, até gerando dependência. Mas é bem interessante o que você falou, porque isso acontece com grande parte das pessoas. Está ali uma preocupação só, ter um mês mais estressante, uma insônia pontual, e depois as coisas voltam ao eixo. No meu caso, como a Bárbara falou, eu uso melatonina, mas hoje eu já tive momentos que eu precisava de muita melatonina. E aí já tive momentos que eu precisei de, sei lá, 10 miligramas por muito tempo para dormir. Hoje eu uso 1,5, sabe? Eu divido, eu compro do menor, que é 3, né? E eu divido ela em 2 para dormir, entendeu? Para usar realmente para dormir. Quem sabe um dia, né, eu chegue assim no estilo de vida, que realmente eu chegue cansado e acabado no final do dia e eu não precise usar. Mas eu ainda preciso desse recurso, sim. Eu tenho que confessar isso. Estamos melhorando, mas eu preciso ainda do recurso, porque senão eu não consigo dormir. Legal que ela falou da ASMR, né? Eu acredito que, depois do doutor, ele pode confirmar isso, que eu tenho essa suspeita, que para pessoas ansiosas é perfeito, porque assim, imagina, a pessoa ansiosa, ela está pensando em 5, 10, 20 coisas ao mesmo tempo. Quando você dá o foco em apenas uma coisa, eu acho que o sono se torna algo muito mais fácil de ser atingido. Eu acho que é nesse sentido que o ASMR, ele é muito útil, né, doutor? É, eu tenho essa impressão também, Cleiton. O que acontece, você sabe que eu testei alguns aplicativos também para ver se eles ajudavam na insônia. E fala-se muito em técnicas de meditação para ajudar a induzir o sono. Olha, sons de natureza ajudam muito, os sons monotonais, algumas coisas assim, mas também histórias, histórias monótonas. Então, eu vi um aplicativo que falava de uma história tão monótona. Então, o João subiu no penhá, subiu no espiladeiro cheio de orquídeas, as orquídeas eram... Sabe aquela história que não prende nada a atenção? No final, você embarca no sono porque aquela história você não consegue focar um minuto sequer, né? Então, tem diversas modalidades aí de técnicas de relaxamento, podem ser músicas relaxantes, músicas New Age, podem ser sons da natureza, histórias monótonas, como você preferir. E aí depende de cada um contar o seu estilo. Eu acho que cada vez mais a gente tem que tentar procurar acertar o nosso sono com métodos comportamentais e não com medicamentos. Apesar deles ajudarem em alguns casos. É claro que a gente citou aqui, vão existir pacientes em situações que vão precisar mesmo de medicamentos em algum momento, né? mas não ter isso como foco principal. Doutor, e agora voltando um pouquinho à nossa pauta, a gente falou, acho que a gente deu um overview sobre a situação, mas eu gostaria de saber quais são os principais vilões que podem prejudicar o sono das pessoas? Aquele cafezinho prejudica, doutor? Não fala isso. Não fala isso. Fala com isso. Prejudica nada. O Cleiton tomou café o dia inteiro. Vamos começar por aí também, né? Pô, gente. Você falou dos psicoestimulantes, né? Então, a cafeína, certamente, ela não prejudica a maior parte das pessoas. Toma café, por exemplo, depois das seis da tarde, né? Ou refrigerantes contêm cafeína, ou chás também contêm xantinas, que são cafeína. Então, os psicoestimulantes, em geral, eles devem ser habitados aí no final da tarde, ou à noite. Então, com certeza, a cafeína é, sem dúvida, uma grande vilã aí da insônia das pessoas. Agora, eu quero fazer um parênteses. Não existem pessoas que podem tomar cafeína e vão dormir de qualquer jeito. Esse é o negócio. Então, eu estou me referindo... É, estou me referindo a pessoas que têm insônia. Quer dizer, se a pessoa já tem uma dificuldade para dormir, obviamente que ela não vai usar um psicoestimulante, que isso vai atrapalhar mais ainda, correto? O que mais tem prejudicado? Acho que a pessoa já chegar hoje, muito tarde em casa, não tem tempo de fazer um stop, ela parar um pouco, relaxar. Às vezes, a pessoa já... Principalmente as mulheres hoje, que têm essa dupla jornada, já chega em casa, já tem que cuidar da família, ver a roupa, ver se o filho estudou ou não. Chega ali na hora de dormir, já ainda está naquele embalo, não desacelerou. A pessoa não fez ali um... Ah, vou, sei lá, trocar de roupa, por causa de tomar um banho, reduzir a minha luz na casa. Às vezes, essa luz fluorescente, branca, clara, ela costuma diminuir a nossa melatonina. Então, deixar aquela luz mais indireta, assistir um filme ou uma coisa mais leve, não ficar vendo um filme de ação, um filme de... ver o documentário de coisa que pode deixar a gente meio tenso, deixar a coisa mais tranquila. e aí gerar esse processo natural para o sono. Isso que é interessante. O que mais que a gente pode citar como um problema para dormir? Muitas pessoas têm problemas, a gente está falando aqui só de estresse, mas também estão em algum momento com depressão, com ansiedade. Isso requer um tratamento. A maior parte das vezes, alguém fala para mim assim, olha, eu estou com uma dificuldade enorme para dormir. Às vezes, chega no consultório falando isso. eu estou com dificuldade para dormir. Eu vim por causa de insônia. Eu vou pesquisar a causa da insônia dessa pessoa. E o que eu percebo é que, às vezes, ela tem uma depressão, que precisa de tratamento. Ela tem um estado de ansiedade aqui, que não é uma ansiedade normal. Não é aquela preocupação, é uma ansiedade patológica, aquela ruminação de pensamentos em tempo, sintomas físicos, com palpitação, com boca seca, com mão gelada, com suor, às vezes, beirando até um pânico. Então, esses estados emocionais, a gente tem que tratar também. Essas alterações, para que a pessoa consiga dormir. Em alimentação, comer muito à noite, né, pessoal? A pessoa chega... Não dá para comer uma feijoada, né, doutor? E dormir, né? Aquela comida gordurosa, aquela comida difícil. A digestão vai ser complicada durante a noite, a pessoa vai ter muito arroto durante a noite, vai ficar incomodada, a barriga vai ficar descendida. Isso atrapalha, com certeza. Então, tentar comer com menor quantidade, evitar bebidas gaseificadas no período da noite, não só refrigerante, às vezes, a água com gás também, às vezes, vai deixar a pessoa mais estufada. e tentar o ambiente também com uma temperatura e sem ruído, né? Às vezes, em algumas regiões da cidade, é até difícil isso, né? A pessoa não ter ruído, tem um trânsito, às vezes, embaixo, o pessoal fazendo barulho, passa caminhão de lixo. Então, se a pessoa puder, né, o mais silencioso possível o ambiente. Doutor, posso fazer uma pergunta? Vamos lá. A Bárbara, eu acho que já ia clicar comigo. Não, eu ia falar que esse episódio é inteiro para o Cleiton, porque o Cleiton dorme de venda, toma melatonina, dorme com o tomão de ouvido, tampão, tudo escuro, zero ruído, a pessoa do sono, que é ele. O meu único problema é que eu não deito cedo, mas quando eu me proponho a realmente dormir, eu levo muito a sério, eu apago tudo, muitas vezes, até o barulho do ventilador, do ar-condicionado, me incomodava, entendeu? Aí eu comecei a usar tampão, aqueles tampões, daqui a pouco eu pego, daqui a pouco eu pego, daqui a pouco eu pego, mas é um tampão que eu fui pesquisar, entendeu? Aquele tampão que reduz até 30 decibéis de ruído e tal, porque realmente, eu percebi, depois de um tempo, que por exemplo, usando um pouquinho de melatonina, colocando o tampão, meu sono fica infinitamente melhor, não sei como, e quando eu não durmo com isso, o sono, para mim, não esquece, eu não consigo. Eu vou aproveitar e ficar falando, você sabe que você percebeu que você criou várias barreiras para você mesmo dormir, eu preciso colocar o tampão, eu preciso fazer aquilo, pode ser, você criou um ritual. Sim. Volta da presença, estou lascado. Tem um ritual aí, para você dormir. Estou lascado. a gente pode avaliar hoje o tratamento, qual que é o melhor tratamento hoje para a insônia, é um negócio chamado terapia cognitivo-comportamental, é psicologia, porque a gente vai criando alguns mitos na nossa cabeça, olha, eu preciso fazer isso, se eu não dormir até tal hora, eu estou perdido, se eu olho para o relógio ali, nossa, já passou tal hora, estou perdido, como é que vai ser amanhã? Aquilo vai gerando mais ansiedade, aí você não consegue dormir mesmo. Então, esses conceitos, essas crenças, às vezes, dificultam o nosso sono. E eu arrisco dizer que muitas pessoas não precisam de tudo isso, entendeu? É claro, você, no caso, para ser uma pessoa mais sensível, você vai evitar a luminosidade, às vezes, tem pessoa até que tampa o LED de um aparelho ali, da TV, até o LED, aquele vermelhinho, aquele verdinho, atrapalha. Tudo bem, mas aí, a gente tem que ver se a gente não está criando ali um ritual complexo para a gente dormir, quando não precisa. É a nossa cabeça que está criando isso aí, entendeu? Eu estou muito bravo com a minha esposa, que ela fica assistindo TV à noite, eu quero dormir. Ela está assistindo Discovery meia-noite. Olha, Carla, denúncia. Agora, o momento, linha direta do Insider Saúde. Doutor, você comentou sobre quem, às vezes, muitas vezes, toma cafeína e, mesmo assim, não tem problemas com sono, né? Eu sou o tipo de pessoa que, café, para mim, não faz cócega e energético também, não muda muita coisa. É normal isso? É do organismo de cada um mesmo? É isso mesmo. Tem pessoas que não têm muito resultado com melatonina, por exemplo. Vários pacientes que falam, olha, eu já tomei melatonina dose baixa, dose moderada, dose alta, para mim, não me dá sono algum. E a cafeína é a mesma coisa. Tem pessoas que não se sentem mais estimuladas tomando cafeína. Varia de organismo para organismo. Vou citar o meu exemplo particular. Eu tomo café, eu durmo do mesmo jeito e, se eu tomar café da manhã, eu não fico mais esperto. Então, isso é muito individual. E tem pessoas que tomam café e até fica trêmula, Fica ali meio... Como se estivesse num... Um taquicardia. Um ativador ali, com a colha regalada, e tal. Mas, isso é muito individual. Então, a gente tem que tomar cuidado, com recomendações gerais. Todo mundo tem que fazer o que o doutor Caio está falando agora. Não é assim. A gente está citando situações que se a pessoa já tem insônia, já tem dificuldade, obviamente, ela não vai por outro obstáculo que a cafeína. Faz sentido, né? É, assim como... Desculpa, doutor. Não, mas... Desculpa. Fábio falou também, né? Sobre televisão. Tem gente que dorme com TV ligada, né? Você fica lá o barulhinho... Aliás, hoje em dia tem coisa mais chata que TV, né? Você fica com aquela TV chata, ela fala, você dorme. Você não tem nada interessante hoje em dia na TV. Então, agora tem pessoa que atrapalha, que a luz atrapalha. Acho que é o caso do Clayton. Clayton não gostaria de dormir com TV. Mas, de modo geral, a recomendação é que não se liga à TV para dormir, tá? Isso é o geral. Assim como tem pessoas que com cafeína são viciadas, né? Então, o organismo já se viciou com aquele artifício também. Por exemplo, eu conheço pessoas que se não tomam café já ficam com dor de cabeça. E aí já o outro efeito reverso, né? Isso aí já é o vício, né? É. Dependência já. Mas fala, desculpa, eu te cortei. Pode fazer a próxima. Não, não cortou não. Uma curiosidade para o doutor é que a gente falou, assim, o que está prejudicando o sono de todo mundo. Acho que o doutor deixou bem claro para a gente. Mas o que a gente queria entender um pouquinho melhor, doutor Caio, é com relação aos prejuízos que a falta de sono ou a insônia causa no longo prazo. Acho que o Clayton podia falar um pouquinho da experiência dele. Quais os prejuízos que ele sente por não conseguir dormir adequadamente e depois o doutor poderia complementar com a visão do doutor. Estou falando, eu virei cobaia aqui nesse episódio. Não, esse episódio foi pensado em você. O doutor Caio hoje está aqui para compartilhar o seu depoimento, Clayton. Cara, eu vou falar de uma época assim um pouco mais distante porque hoje realmente é... Eu consigo dormir pouco tempo e não ter tanto prejuízo. É claro que é perceptível, né? É um prejuízo cognitivo, você não consegue raciocinar direito, você fica mais lento, você fica mais irritado, entendeu? Hoje em dia eu não sofro tanto isso porque hoje em dia eu tenho um controle maior. mas antigamente eu sentia dor no corpo quando eu dormia pouco, ficava extremamente irritado, não conseguia pensar. Até, por exemplo, para nós homens é mais fácil ter um sistema de orientação, né? Psicogeográfica melhor. Cara, eu não conseguia, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que quando você não dorme, você não consegue extrair nem 50% da sua capacidade durante o dia. Eu acho que eu sentia muito isso. eu costumo praticar atividade física. Tinha dia que eu não dormia. Quando eu não dormia bem, eu nem ia para a academia porque eu sabia que ali eu ia me estressar mais ainda e não ia sair bem de lá. Então, eu sentia muito esses sintomas, né? É, Cleiton, acho que você citou a maior parte do que eu ia falar mesmo. Exatamente. O que acontece? A primeira coisa que a pessoa percebe é que ela está desatenta, ela não consegue ter foco. Por que você não pode dirigir se você não dormia uma noite? Você passa a noite inteira e 24 horas acordado e vai na direção. É como se você estivesse alcoolizado. A verdade é essa. Seus reflexos ficam lentos, seu raciocínio fica lento, seu foco fica lento. Se você tiver um estímulo, você vai demorar para reagir a esse estímulo. Se estiver dirigindo, por exemplo, uma criança atravessar a rua, você não vai ter tempo de reação para desviar daquela criança, entendeu? Só para citar um exemplo. Então, isso a curto prazo. Estudar de foco, de concentração, de memória. A pessoa vai falar que você não vai conseguir memorizar o que aquela pessoa falou, o que você leu. Você pode meter confusões frequentes, não se lembrar do seu compromisso, da sua agenda, aquele dia, o que você tem que fazer. Dores físicas, cansaço, você vai sentindo dor muscular, que a gente chama de mialgia. Isso só a curto prazo. falando, aquela noite que você não dormiu, acontece tudo isso. E aí, o que acontece se a pessoa tiver uma insônia crônica? Quer dizer, dias, meses, anos, dormindo mal. Ela pode ter alterações de humor. Então, a gente citou agora há pouco a questão da depressão, por exemplo, tem muita relação com insônia, uma relação bidirecional. Pessoas que têm insônia têm mais chance de depressão, quem tem depressão tem chance de ter mais insônia. Na verdade, existe um compartilhamento do mecanismo cerebral dessas duas doenças, insônia e depressão. A pessoa pode ter irritabilidade, não ter paciência para fazer as coisas. A pessoa pode ter problemas mais tarde, se a gente pensar, isso já tem conexão até com a doença de Alzheimer. Então, hoje se sabe que a pessoa que não dorme bem tem uma chance maior de desenvolver doença de Alzheimer. Ela pode ter alterações hormonais. Então, a pessoa que não dorme não tem o período necessário para ver a regulação hormonal, recuperação dos tecidos do organismo. Quer dizer, se você mantiver uma pessoa sem dormir por um tempo indeterminado, privação de sono ali forçada, ela pode morrer. Sabia disso? Se chegar alguém lá e... Não, você não vai dormir, não vou deixar você dormir. É uma tortura. A pessoa pode morrer por causa disso. Então, na verdade, a insônia tem que ser tratada porque é um problema grave de saúde. A gente tem que deixar isso muito claro. as repercussões disso também podem ser muito ruins para o organismo tanto no curto prazo quanto a longo prazo. Doutor, e como que a gente previne, então, a insônia? Tem algum método? Tem algo para a gente fazer para que a gente garanta o nosso sono de qualidade? O que acontece? Atualmente, as pessoas acham normal dormir tarde. Ah, eu sou do tipo e dorme duas da manhã. Eu sou do tipo que dorme uma da manhã. Existe realmente um grupo de pessoas que são notívagas. É que... Existem pessoas, né? O Cleiton já se identificou ali. Mas existem pessoas que são notívagas, que se dão bem no período noturno. São a minoria. Mas existem, existe esse perfil. Na verdade, para a gente poder viver em sociedade, todo mundo foi obrigado a acordar de manhã, entre seis e sete horas, e dormir à noite. Mas se a gente pudesse separar as pessoas, existem pessoas que são matinais, que acordam de manhã com a corda toda, dispostas, felizes, muito maravilhadas. E aí, quem não é, acha que não tem graça nenhuma. Fala, pô, não estou achando nada engraçado, não estou feliz, fica com raiva desse perfil aí. E tem aquelas pessoas que começam amanhã ali arrastando, fazem o básico ali e a partir da tarde a coisa vai melhorando e a noite estão com tudo. O fato é que a gente não vai conseguir fazer as coisas, invertendo o nosso custo horário, não tem como, a gente vai ter que se adaptar. Então, o que acontece? A primeira causa de insônia, assim que a gente vê na população, é a privação voluntária de sono. Olha que coisa louca, as pessoas ficam acordadas porque querem, não querem dormir. Então, elas têm sono e ficam segurando para não dormir. Acontece isso também. Ah, eu quero assistir agora, né, o Netflix, eu quero assistir não sei o quê, eu quero ficar no celular, ah, eu estou vendo no meu Instagram e fica uma da manhã vendo Instagram, que legal, não para de passar. TikTok, né? Pessoal fica no TikTok duas, três horas ali seguidas e nem vê. Não vê o tempo passar, quer dizer, é uma privação voluntária de sono que você está fazendo. Então, começa por aí, a gente tem que ter uma educação em sono, não achar normal você ficar em privação. Se você tem sono, pelo amor de Deus, vai dormir, vai fazer falta para você. O fato é esse. o que acontece também, eu acho que muitas vezes a gente acha normal, né, uma pessoa tem dificuldade para dormir, ah, mas eu também tenho, fulano também não tenho, a gente banaliza isso aí. Tem que deixar claro que isso é um problema de saúde, a insônia tem que ser tratada. Então, você tem que procurar nos seus hábitos de vida o que está prejudicando, por que você não está dormindo bem? Você está preocupado? Tem algum problema clínico que você não está tratando direito? Você tem uma apneia obstrutiva do sono que atrapalha o seu sono? Você tem um problema de tireoide? Você tem algum problema, né, diabetes descompensado? Então, acho que a pessoa tem que procurar um médico para avaliar o seu estado geral de saúde, porque muitas vezes é essa condição de saúde que vai repercutir no sono. Então, acho que o primeiro recado é esse, não achar que insônia é uma coisa normal, assim, ah, todo mundo tem, uma hora eu resolvo, porque não funciona assim, é uma bola de neve. Então, falta essa ideia, essa relação da insônia com as outras condições clínicas e psiquiátricas, né, do dia a dia. Tem que mudar até o horário de trabalho das pessoas, né, porque tem gente que não vai fazer o horário oito horas da manhã numa empresa. Até é uma coisa para se discutir no mercado corporativo. Qual o horário que as pessoas rendem mais? Por que eu tenho que fazer um colaborador que não é diurno acordar às cinco horas da manhã? Sim. Se ele pode produzir muito mais na parte da tarde e noite? É uma coisa a ser discutida no mundo corporativo. Será, Fábio, que não é isso que já aconteceu de certa forma com a pandemia, com o home office? as pessoas começaram a ficar em casa e fazer o seu horário? Olha, eu tenho essa tarefa para fazer, eu prefiro acordar mais tarde e dormir mais tarde e fazer isso aqui que eu me sinto melhor? Você sabe que isso foi documentado, isso aconteceu, isso não é uma hipótese, isso tem estudo mostrando que isso aconteceu, que as pessoas, de modo geral, elas acordaram mais tarde e foram dormir mais tarde com a pandemia porque seguiram mais o seu ciclo circadiano, o seu ciclo hormonal. Isso é fato. E, se eu não me engano, empresas até como o Google fazem isso, né? A pessoa chega lá, não tem o horário certo para entrar, não tem para sair, ela precisa cumprir a sua meta. Acho que isso, às vezes, é muito melhor do que obrigar o indivíduo, né? Chegar às oito da manhã e sair seis da tarde, sendo que ele vai lá arrastado e não rende, né? Se ele precisar. Sim. É, eu achei até engraçado aqui na disposição que a gente está em tela para quem só está ouvindo e não vendo a gente, porque eu acabei ficando aqui no meio entre o Cleiton e o Fábio e na questão de sono eu acho que eu estou entre os dois mesmo. Se eu precisar fazer algo de manhã, eu rendo. De noite também. O meu organismo se acostuma muito fácil com horários, então, se eu preciso... Mas aí também tem um pouco de ansiedade, né? Se eu preciso acordar às oito, às vezes eu acordo às sete sem o despertador tocar. Eu não tenho problema com acordar cedo, mas dormir cedo eu tenho. Então, acho que vai até um pouco de encontro com a próxima pergunta que o Cleiton tem para fazer para você, doutor. Doutor, eu queria te perguntar qual é o tempo ideal de sono? Eu acredito que não tem tempo para todo mundo, mas eu acredito que deva ter uma média ali de X horas a X horas que seria interessante as pessoas dormirem. Qual seria esse tempo, doutor? Então, para um adulto, em média, sete, oito horas. Então, a gente vai ter, pessoas que vão dormir seis horas, vão ficar bem, vão existir pessoas que vão precisar dormir nove horas, dez horas para ficar bem. Então, tem aqueles dormidores curtos, dormidores longos, mas a média, sete, oito horas. Então, a gente pensa que, como orientação geral, se uma pessoa dorme menos do que sete horas, provavelmente ela está em trivação de sono, porque ela está em dívida com o seu sono. E aí vai algo bem interessante, que não adianta você falar assim, olha, eu vou dormir três horas nessa noite, e na noite seguinte eu vou compensar, eu vou dormir nove. E aí três mais nove é doze, dividido dois mais seis, então... Compensar aqui. É, não funciona assim. Você não dormiu, você queimou, assim, você já tem aquele dano, você vai ter, é como uma bola de neve que você vai levar depois. E acho que todos vocês devem ter essa impressão de que cada vez que o tempo passa, mais difícil é se recuperar depois da privação do sono. Não é? Quer dizer, você tem 20 anos, você vai para uma festa no dia seguinte, dorme um pouquinho, vai embora, e dá tudo certo. Você fica um pouco lesado ali, mas consegue fazer as coisas. Você passa dos 40 anos, pô, não é mais assim. Passa uma noite sem dormir, você demora três noites para voltar para o eixo. Não funciona mais. Entendeu? Até por isso que muitas pessoas não conseguem mais trabalhar assim, na forma de plantão, porque ela não consegue ficar 24 horas acordada e no outro dia ela precisa descansar, não consegue render. Doutor, a questão de recuperação está ligada muito à questão hormonal. Seria isso o problema? Porque depois dos 30 com o declínio hormonal, por exemplo, o GH e os hormônios sexuais, a pessoa não tem aquela regeneração rápida, como um jovem de 18, 20 anos tem. Seria isso o grande problema? É fundamentalmente hormonal, mas todos os processos fisiológicos do organismo, que também tem, além dos hormônios, também regeneração celular, é o tempo que você tem no seu cérebro de consolidar memórias, experiências, tudo isso é mais lento do passar da idade. Então, você imagina, por exemplo, um idoso não poderia de jeito nenhum ficar em privação de sono, porque ele tem um problema muito maior. Embora o idoso precise de menos tempo de sono, que é mais interessante. você vê, por exemplo, o padrão de sono do idoso, por exemplo, dorme ali seis horas, está bom, ele vai com uma sonequinha, um cochilinho na tarde. É assim que funciona, né? Ele pensa naquela cadeirinha de balanço, e vai lá, dá para a idade. Então, eu tenho muito isso no consultório de idoso que chega assim, ah, eu estou dormindo pouco, eu estou com insônia. Falei, mas que hora que o senhor vai dormir? Ah, eu vou dormir às nove horas da noite. Nossa, mas cedo, né? Acho que cansou, quer dormir. E a hora que o senhor desperta, ah, eu desperto às quatro da manhã e não tenho mais o que fazer. Mas espera aí, você dormiu das nove às quatro da manhã são sete horas de sono, cumpriu. Então, ele vai acordar às quatro da manhã, essa pessoa não tem insônia, ela só precisa regular o horário que ela vai dormir. Sim. Preste muito isso aí também. Recomenda uma série de Netflix que ele fica um pouquinho acordando até mais tarde e ele já regula o sono. Depende da série, né? Porque depois de ação ele vai ficar agitado. Não dá para assistir um filme de terror ou um seriado de ação e tentar dormir, né, doutor? Aí não vai dar certo, ele vai ficar tenso, né? Vai ser o contrário do relaxamento que a gente falou agora há pouco. Esse paciente é aquele que vai lá na padaria quatro horas da manhã para esperar abrir a porta da padaria. Esse daí é aquele que fica na fila do INSS no dia do pagamento, na porta do banco, que chega às oito e o banco abre às dez. Como ele já fez tudo que ele tinha que fazer em casa, ele já não tem mais o que fazer em casa. Então, para eu não pegar a fila mais tarde, eu vou mais cedo. Não posso falar que eu me identifico muito com esse público. O Fábio, ele marca a consulta no médico às seis da manhã, então é... Eu me identifico com eles. Para atendê-lo às seis da manhã, o médico também está no ritmo dele, né? Exatamente. O Fábio, mas você está tomando maracujina, alguma coisa assim? Acho que tem... Você deu uma pergunta dessa, né? Tem uma pergunta para o doutor. A gente falou de melatonina, que até o doutor comentou que precisa fazer um uso cuidadoso com acompanhamento médico. mas tem os fitoterápicos ou antroposóficos, sabe o que eu estou falando certo? Que pode ajudar contra a insônia. Como esses ativos atuam no organismo e quais os cuidados que as pessoas que fazem uso desses medicamentos, ditos muitas vezes naturais, as pessoas precisam tomar, doutor? Hoje a gente já tem no mercado até em drogarias convencionais esses medicamentos. Antigamente a gente tinha que recorrer a farmácias especiais, mais naturais para encontrá-los. Hoje é mais fácil. Você vai numa rede dessas comuns de farmácia e você vai encontrar, por exemplo, passiflora encarnata, úmulos lúpulos, coisas do tipo. Quando você fala de fitoterápico, não existe só um componente nessa fórmula, é uma combinação. De fato, a gente não conhece tudo, mas a prática e o uso por anos, às vezes décadas, e tem componentes até de séculos, mostraram a segurança, mostraram que realmente eles não causam um dano ao organismo grave. Então, de certa maneira, esses produtos naturais acabaram sendo acessíveis porque, de certa maneira, os que eles são seguros, vamos assim dizer, que são, no modo leigo de falar, fracos. Então, se a pessoa tem uma insônia moderada grave, ela não vai conseguir resultado com esses medicamentos. E a gente não sabe exatamente, por esse motivo, por ter várias substâncias nessas fórmulas, principalmente fitoterápicos, como ele age no sistema nervoso. Então, parece que atua em receptores de serotonina, mas o exato mecanismo a gente desconhece. Mas o fato é que eles são relativamente seguros e servem para formas leves de insônia. Geralmente, quando associados a estados de ansiedade, isso que a gente falou no começo daqui, da programação. As pessoas ficam ali muito tensas, pensando, o estado de ansiedade acabam relaxando ali com o fitoterápico e isso ajuda no sono. Mas o problema é quando a pessoa acha que esse é o único tratamento, a insônia acaba piorando em gravidade, uma insônia moderada grave, e a pessoa começa a aumentar por conta própria o fitoterápico, achando que isso vai melhorar. Eu já vi paciente que chegou tomando um comprimido, depois estava tomando meia caixa por noite para ver se aquilo ia resolver e, obviamente, aquilo não ia funcionar. Então, a pessoa tem que perceber o limite desses tratamentos. Em relação ao tratamento antroposófico, é algo que a gente nem tem na faculdade de medicina e é um tratamento específico da antroposofia, vamos assim dizer. Então, eu não tenho muito como passar a minha experiência porque eu realmente não tenho contato com medicamentos antroposóficos. mas eu acredito que vai um pouco na linha do fitoterápico. Doutor, agora eu queria saber de você, o que tira o seu sono? Ou o seu sono é tranquilo? Ou o que você faz para garantir essa boa noite de sono? Tem algum hobby, algum esporte, algo que faça ter esse escape para que o sono seja reparador e restaurador? Olha, eu, felizmente, estou no grupo que consegue dormir bem. Geralmente, vou para a cama, durmo, pode estar a luz acesa, a gente falando, não tenho problema nenhum. Eu sou um felizardo por isso. Mas, às vezes, se eu tiver um estado de ansiedade, uma preocupação, isso, às vezes, pode me atrapalhar. E eu recorro ao que eu falei para vocês. Eu acho que meditação, tem vários aplicativos de celular hoje que ajudam nisso, uma música mais relaxante, eu ponho um timer, me ajuda. isso quando eu estou um pouco mais ansioso. Mas, de modo geral, eu acho que você precisa pensar que o sono reflete a sua saúde em geral. Se você é saudável, e eu estou falando, se você tem uma alimentação boa, se você faz atividade física, se você evita o cigarro, evita a bebida alcoólica em excesso, a gente está falando aqui de pessoas que bebem muito, não, por exemplo, um cálice de vinho. se você tem uma vida regrada, o seu sono vai espelhar isso, as coisas vão concluir, você é saudável e o seu sono vai seguir isso. Agora, se você tem dificuldade de estudar e provavelmente você tem um desbalanço dessas coisas que eu falei, o seu aspecto físico, emocional, psíquico, você precisa fazer aquela pausa para ver o que está de errado consigo mesmo, fazer aquela autoanálise. Eu acho que isso que falta às vezes, que algumas pessoas falam peraí, mas por que eu estou tão mal assim? O que está faltando na minha vida? O que eu preciso ajustar? Preciso mudar a minha alimentação? Preciso começar a fazer um exercício? Preciso parar de fumar? Preciso ter amigos? Preciso ter um projeto na minha vida? Você vai ver que o sono vai acabar também entrando nisso. Que legal, doutor. E qual a importância da ajuda médica no tratamento dos distúrbios do sono? Agora, Cleito, a gente está falando da insônia patologia. Quer dizer, o médico, ele é um agente de saúde que trata doenças. Então, a gente está falando aqui da insônia patologia, insônia doença. Então, a insônia, ela pode, ao longo do tempo, trazer vários prejuízos para a saúde, como a gente já comentou. aqui nesse podcast. E o médico, ele vai fazer uma intervenção para justamente tentar regular o ritmo de sono do paciente. Eu citei agora há pouco, terapia cognitivo-comportamental, com sucesso, virando 80%, é o tratamento ouro. ouro no tratamento do tratamento da insônia. Então, para as pessoas que nos ouvem agora, isso tem que ficar bem claro. O melhor tratamento para a insônia, hoje, é um tratamento não farmacológico, que é a terapia cognitivo-comportamental, feita por psicólogos, em geral. Porque você vai desmistificar, tirar todas aquelas crenças que você tem, que eu não vou conseguir dormir, é mais uma noite difícil. Você vai desarmar todo aquele circo que você armou, que não precisava fazer. Às vezes, a gente cria armadilhas mentais e a gente tem que seguir aquele labirinto que a gente mesmo criou. E aí vem os medicamentos. Quando o paciente me procura para tomar um remédio para dormir, eu falo, eu vou te dar uma solução e eu posso te dar também um problema. É essa que é a questão. Porque o sono, quando não é natural, ele é um sono, vamos dizer assim, induzido, ele é um sono farmacológico, é um sono artificial. Pensa nisso. Então, a gente tem que contar que aquilo pode ser uma estratégia de ajudar o paciente a dormir para ele conseguir regular, fazer a higiene do sono. E aí, eu citei várias estratégias de higiene do sono aqui, só para lembrar rapidamente, ir desacelerando, evitar luzes fortes à noite, evitar telas de computador, de celular, a famosa luz azul, que reduz a produção da melatonina, evitar bebidas estimulantes, excesso de alimentação. tentar deixar os problemas para amanhã, técnicas de relaxamento. E para a cama, quando tiver sono, a pessoa que está ali há mil por hora, já deita na cama, quer dormir e não vai, e aí fica mais ansiosa, evitar televisão, tudo isso são técnicas de higiene do sono. Então, a gente tem que falar isso para o paciente, primeiro. Já fez a lição de casa? É isso. A gente não vai dar um remédio se a pessoa não fez tudo isso aí ainda. E a medicação, ela tem a utilidade quando a gente realmente percebe que o prejuízo de sono, a falta de sono, vai causar um problema sério para a saúde da pessoa. Ela já fez tudo aquilo e não consegue dormir adequadamente. Qual que é o maior reflexo imediato da falta de sono? É a sonolência excessiva diurna. É aquele paciente que vai começar a bocejar o dia inteiro, vai começar a cochilar em alguma situação, às vezes até perigosa, às vezes até dirigindo. Então, nesse sentido, para melhorar a qualidade de vida do paciente, alguns medicamentos vão ser introduzidos. A gente evita hoje, e é uma prática que vocês já devem ter visto no passado, vocês podem confirmar para mim, o uso de tranquilizantes, de calmantes. Então, o clonazepam, o lorazepam, tudo que termina em pan. Esses tratamentos, hoje, eles estão contraindicados. Nossa! Uma vez, eu estava com um problema, e aí eu fui no médico, acho que eu tive até um problema de pressão alta na época, e eu falei, doutor, estou com um problema para dormir. Aí ele me receitou o quê? De azepam. Pois é. Graças a Deus. Eu li a bula, falei, isso vicia, aí eu falei, não vou tomar isso, não. Fiquei com medo. Está contraindicado. Existem algumas situações na prática médica que são, talvez, não tem certo, não tem errado. Hoje, eu posso dizer, com garantia, que isso é uma prática errada. Se alguém tem insônia, você não vai dar um clonazepam, um lorazepam, um diazepam, qualquer pan da vida. Por quê? Porque isso vai gerar um vício na pessoa. Ela vai precisar de doses cada vez maiores para atingir o efeito. Quando ela quiser parar, ela não consegue. Ela vai ter efeitos de abstinência. Ela vai ter irritabilidade, tremor, estorésia. Por exemplo, a sua mão vai ficar suando, vai passar mal. Meu, que louco. Eu li a bula, eu ficava assim, em choque. Estava de choque mesmo. Nossa, mas isso daqui dá tudo isso. E aí eu lembro que quando eu precisava usar num dia assim, muito pesado, eu não usava continuamente. E quando eu precisava usar, o que eu fazia? Quebrava também o comprimido para usar o mínimo possível ali para ter o efeito. Mas assim, tanto é que tem caças desse remédio aqui em casa que já até venceram, porque eu nunca precisei usar continuamente. Porque realmente, eu tinha muito medo da dependência e sono é muito importante, né, doutor? Se você não consegue, como a gente debateu aqui durante o episódio, se você não consegue ter um sono de qualidade de maneira natural, você vai ficar refém até sempre de um medicamento. Até você conseguir resolver os seus problemas que estão causando essa dependência, né? Exato. Então, Cleiton, reforçando esses remédios hoje, eles são contraindicados. Por isso, eu sou bem categórico. E se um paciente hoje meu me tocura tomando isso, eu faço um trabalho para retirar e é um trabalho hercúleo enorme para tirar esse tipo de remédio, porque isso é uma dependência mesmo, tá? E agora, o que está mais em moda hoje são aqueles indutores de sono. e houve, né, até alguns anos a ideia de que eles eram totalmente tranquilos. Não, é só um indutor de sono, é um remedinho que não vai causar dependência e cada vez mais a gente tem percebido que mesmo esses indutores de sono também trazem problema. Quais são eles, doutor? Ficou preocupado. Não, não, você falou indutor de sono, acho que eu lembrei de um que é o GABA, não é esse, né? Não, não é GABA. Alguma coisa ali. Isso também pode ser usado, mas seria, por exemplo, a Zolpidem, essa turma aí. Jesus, né? É, o que acontece, a gente, é claro que para uma insônia aguda está bem indicado, se você for ver a bula, tem que ser usado para três semanas. Esse está na bula, ó, o máximo de estudo para três semanas. Então, foi indicado para uma insônia aguda. E eu vejo o paciente usando, assim, há anos, Zolpidem, sabe? Com preocupação nenhuma. Então, a gente tem observado, em muitos casos, sonambulismo, você tem paciente que acorda no meio da noite, vai lá na geladeira, abre tudo, deixa tudo geladeira aberta, pão aberto, manteiga, chega lá, volta de manhã, vê aquela bagunça, nossa, quem fez isso? Alguém entrou na minha casa. Foi ela mesma que fez. Isso eu não estou evitando, tudo é a minha palavra. Isso deve estar na bula, doutor, né? Que deve ser um colateral, né? Do medicamento. É, é um efeito colateral. Sonambulismo. Entendeu? Sonambulismo. Tem pessoa que é capaz até de pegar, eu tenho uma paciente que ela ia sonâmbula até a farmácia meu Deus. Nossa. Olha a dependência. Existe isso, né? E a gente achava que esses medicamentos eram tranquilos, que não causariam nenhum problema. Na verdade, eu tenho paciente que cada vez começa a aumentar também de uma forma compulsiva para conseguir dormir. Ah, tomei um, não consegui dormir, vai o segundo, vai o terceiro, vai o quarto. Já vi seis, sete comprimidos, tá? Pessoa que não para de tomar para conseguir dormir. Então, tem hora que isso não passa pelo racional. Então, eu brinco que remédio é que nem faca, né? Faca pode passar manteiga e pode matar alguém. Remédio é a mesma coisa. Remédio dado com uma receita, com o médico pensando quando que vai tirar, o que que vai fazer, tá certo. Agora, quando dado de modo indiscriminado, quando a pessoa toma assim uma orientação, causa um prejuízo enorme para a saúde. e aí você pode também, hoje, melhorar a qualidade de sono, às vezes, com antidepressivos, você pode usar, você citou agora pouco, gabapentina, né? Um medicamento mais seguro. Existem medicamentos, hoje, que tratam o sono de uma maneira menos lesiva, entendeu? Que não tem tantos efeitos colaterais. Eu acho que a gente tem que tentar, né? O prescrever o paciente, pensar nos efeitos colaterais, na questão de dependência, porque hoje isso é um problema mais sério, né? Tá lidando com pessoas, né? No começo a gente tá falando, muitas pessoas têm insônia e a gente não quer fazer com que elas fiquem independentes de medicamento. A gente quer que seja um recurso pontual e que ela consiga depois sair daquilo, né? Meios mais naturais, não assim dizer. Doutor, agora a gente tem um quadro aqui no Insidercast, Saúde, que a gente quer conhecer um pouco mais do doutor, saindo um pouco do tema de sono, mas indo para o tema de desafios pessoais e profissionais. A residência por si só, medicina, já é um desafio para você concluir, né? A graduação, se especializar, fazer uma residência. E essa pergunta que a gente faz para o doutor é para inspirar as pessoas que estão ouvindo a gente com a sua história. Daí a gente pergunta para o doutor quais foram os principais desafios pessoais e profissionais que não aparecem ali na sua página, no seu currículo, né? Se o doutor poderia falar um pouquinho para a gente. Essa pergunta é bem interessante, Fábio, porque nós médicos somos pessoas, pessoas como qualquer outro. Então, apesar de a gente às vezes mostrar uma postura onde, assim, formal, o nosso discurso ser todo estruturado, tem um ser humano por trás aqui que também tem dificuldades, problemas familiares, às vezes, no começo da carreira, às vezes, problemas financeiros, pensar como é que vai ser essa carreira. Então, eu acho que a gente tem que pensar, quem me procura como paciente, a primeira coisa é quebrar essa barreira de eu sou médico, eu sou o bom e você é o meu paciente e você vai me ouvir. Essa relação, vamos dizer assim, paternalista. Na verdade, me põe ao lado do paciente como alguém que pode ajudá-lo, alguém que tem um conhecimento mais específico, mas, na verdade, sempre deixando para o paciente a ideia de que ele pode tomar as decisões para ele julgar melhores. Eu acho que os desafios que ocorrem na vida do médico, que eu posso te destacar com maior propriedade, eu acho que é justamente o que às vezes a gente tem que deixar de fazer para conseguir chegar aqui e ter esse conhecimento para dar segurança. uma coisa que eu sempre penso e desde o começo quando eu ganhei o meu carimbo era, será que eu vou fazer mal para alguém? Eu tenho horror de fazer mal para alguém. Então, pode pensar que em determinado momento eu posso fazer uma prescrição errada, dar uma conduta errada, isso me deixa muito preocupado. Isso me leva a estudar. Então, muitas vezes a minha família sofre com isso, porque eu tenho que estudar muito, tenho que participar de congressos, eu tenho que às vezes trabalhar na semana para cobrir o Hospital Santa Catarina onde eu trabalho. Então, às vezes, essa é a penalidade da minha profissão, mas também o que eu ganho de recompensa pessoal, de sentir que eu faço a diferença para a vida das pessoas foi me dado. Então, realmente, para fazer o que eu faço eu tenho que gostar, porque senão não vale a pena. doutor, e você traz... Oi, pode falar. Posso fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade? Eu fiquei pensando aqui durante a sua resposta para mim, doutor. Eu tenho alguns amigos que praticam bodybuilding e um dos medicamentos que eles mais usam é o Zolpidem. Eu acho que o senhor já deve ter... Provavelmente o senhor deve ter pego algum atleta que usa Zolpidem porque usa algumas outras substâncias que dão insônia, né? Substâncias que nem são... Estão nem... Tipo, são substâncias até veterinárias. A pessoa nem deveria estar usando aquilo, né? Que é o caso de um anabolizante muito poderoso que é o chamado Trembolona. E só através do Zolpidem a pessoa consegue dormir porque ele é tão forte que ele praticamente anula o sono da pessoa. Que dica o senhor poderia dar para essa pessoa que quer... Não, primeiro ela tem que parar de usar o medicamento. É óbvio que está causando a insônia, né? Mas depois que ela parodizar esse medicamento e ela ficou com esse quadro de insônia e a dependência de Zolpidem. Qual seria a dica que o senhor poderia dar para esse tipo de pessoa? Eu vejo hoje que as pessoas estão pagando um preço muito caro para chegar a algum lugar. Esse preço é a própria saúde. Quer dizer, pode a curto prazo conseguir um corpo escultural, mas vão pagar com a saúde mental, física e psíquica. O fato é esse. Então, a primeira coisa que você falou, Cleiton, para com essa bobagem de tomar essa medicação. Entendeu? Tenta na raça chegar que vai ser melhor. Começa por aí. se após a suspensão desse medicamento ainda persistir a insônia, acho que ele deve procurar um médico para fazer um acompanhamento e sugerir medicamentos, se for o caso, mais seguros, onde ele vai poder lidar com esse problema, que obviamente não vai ser esse aí. A gente vai tentar medicamentos que não vão causar dependência nem tolerância, que a gente fala. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Doutor, você trouxe muito desse discurso humano mesmo, em tudo que a gente foi falando aqui, e você abriu o nosso episódio dizendo que a tua escolha da medicina foi para ajudar o próximo, e agora no teu desafio você trouxe que a minha maior preocupação é não machucar ninguém, é ajudar alguém. E até na pergunta que a gente fez para você sobre o que tira o sono, você se mostrou muito humano. E isso para a gente é o nosso ponto alto aqui do InsiderCast, não só do Insider Saúde e Bem-Estar, mas nos outros InsiderCasts que são mais corporativos, e é tão legal ver que realmente mais uma vez o nosso lema aqui se faz presente que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, né? Então, é o médico que tem o título de doutor, de médico, né? Tem o CRM, tem o carimbo, como você falou, mas no final é uma pessoa que também sofre de insônia, sofre de ansiedade, sofre de alguns profissionais de depressão, tem todos os mesmos problemas, né? E foi muito legal porque a gente tirou várias dúvidas, falou muito aqui sobre sono, brincou muito com o Clayton que é o nosso personagem aqui hoje. Sofreu bullying hoje, Clayton. que foi... É, hoje a gente pegou ele pra Cris. Mas, poxa, primeiro que a gente queria muito agradecer a tua presença aqui com a gente hoje e eu queria muito que você deixasse um recado final e as tuas redes sociais pra quem tá acompanhando o nosso episódio, que foi muito legal. Obrigada mesmo, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que a gente precisa ter esses canais de comunicação. infelizmente existem hoje pessoas disseminando coisas erradas nas redes sociais. Então, a gente precisa passar a informação correta de uma forma acessível, descontraída como foi essa conversa, que eu acho que também aquela conversa de médico lendo bula ninguém aguenta, não é verdade? Não, não dá, ninguém quer ouvir o médico lendo bula, falando ou isso é bom ou isso é ruim, não. É uma conversa, situações do dia a dia como vocês puseram, para a pessoa parar para pensar nossa, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui é uma coisa que eu faço, isso aqui me interessou. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu não me sinto um cara de redes sociais, mas se alguém quiser me seguir, no Instagram, Caio Grava Simeone, tem o LinkedIn também. Então, fico aí à disposição, se puder ajudar, se quiser me convidar para uma outra conversa, fico também à disposição de vocês. Abata, sim, o áudio. É. Peraí, deixa eu ver se eu consigo resolver aqui esse problema. Pode falar, Abata. doutor, está mais que convidado já para voltar aqui com a gente. A gente adorou esse papo, realmente foi cheio de exemplos e de muita leveza. A gente adorou conhecer você e mais do que o médico, o ser humano, o profissional, mas a pessoa que trouxe mesmo os próprios exemplos aqui para a gente e a gente vê como realmente é importante ter um sono de qualidade, ter um tempo de qualidade para que o nosso relaxamento, que é uma parte tão importante de todos nós, seja realmente aproveitado da melhor forma possível, né? E você trouxe muito isso aqui para a gente. Desculpa as brincadeiras, o nosso jeito é um insider de ser aqui, mas a gente adorou bater esse papo com você. Está mais do que convidado, doutor, para nos acompanhar também aqui nos outros episódios e para voltar mais uma vez. E já que a especialidade do doutor é neurologia, muitas vezes a gente ainda vai recorrer aqui ao doutor Caio. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Cleiton, você que foi o personagem quase central deste episódio, deixe o seu recado final, por favor. Eu desculpo vocês. Mas, gente, brincadeiras à parte, olha, muito obrigado, doutor, pelo tempo e pela oportunidade de aprender um pouco mais com o senhor. Realmente, ficou muito claro para mim que eu tenho que continuar reduzindo a quantidade de melatonina, apesar de eu me sentir muito bem usando, mas eu acho que realmente o importante é atingir o sono de modo natural. E eu acho que o sono de modo natural hoje, para a maioria das pessoas, é uma questão também muito de disciplina, né? Por nós temos muita liberdade, coisas que nossos pais e nossos avós não tinham, por escolha de horários para dormir, coisas para fazer de noite. Antigamente não existia Netflix, antigamente não existia celular. Eu acho que esses são os grandes vilões do sono também hoje em dia, porque você quer maratonar uma série, você não vai maratonar durante o seu trabalho, mas quando chega em casa à noite, você vai tentar dar uma maratonada ali. Então, acho que disciplina é importantíssimo e ter um sono de qualidade é muito importante. Eu acho que para as pessoas que querem, agora falando de um lado mais profissional ou também pessoal, se você quer ter sucesso na sua vida, você precisa dar o seu melhor. E como é que você vai dar o seu melhor dormindo mal? Como é que você vai se empenhar ao máximo? Como é que você vai ter inspiração? Como é que você vai ser uma pessoa motivada se você não consegue dar o seu melhor simplesmente porque você não está atendendo uma demanda fisiológica básica que é o sono? Então, tenha e busque o sono de qualidade se você quer ter sucesso na vida em todas as áreas e se você quer dar o seu melhor até para as pessoas que você ama, porque uma pessoa que não teve um sono de qualidade é uma pessoa chatíssima ao longo do dia. E é isso. Muito obrigado, Insiders, e Fábio, é com você. Poxa, Cleiton, obrigado. Obrigado, 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 doutor Caio. Foi uma honra receber você aqui nesse Insidercast Saúde. E se a gente pode ajudar pelo menos algumas pessoas, esse episódio já tenha valido a pena. E eu tenho certeza que vai ajudar os Insiders que estão acompanhando a gente, ficaram interessados pelo tema, porque a gente conseguiu trazer coisas muito próximas da realidade de cada um, até exemplificando a realidade de nós todos aqui, o Cleiton, a Barra, a minha realidade, tenho certeza, se a gente poder ajudar um pouquinho das pessoas que acompanharam a gente nesse episódio, a gente vai ficar muito feliz e fica aberto o convite para o doutor voltar em outras ocasiões aqui nesse Insidercast, porque a gente gostou muito desse episódio e se o Insider gostou, compartilha esse episódio, vamos fazer chegar essa mensagem para mais gente, vamos ajudar mais gente nesse mundão aí afora e segue a gente também lá nas redes sociais, no arroba Insidercast, no Instagram, no LinkedIn e se tem alguma dúvida, sugestão de pauta, quer mandar alguma crítica, por que não, manda lá no contato, arroba insidercom.com eu vou desligando aqui as naves, as naves mães aqui do Insidercast e a gente se vê num próximo episódio, porque eu fui! e aí e aí e aí